A Conjuração Anticristã Monsenhor Enriu de Laços O templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica Editora Castela As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 8 A presente compilação não tem nenhum fim lucrativo. A Embaixada Cultural de Pernambuco, no estado do Rio Grande do Norte, acredita na máxima de Humberto Eco, segundo a qual o bem de um livro está em ser lido. Secretaria de Estado de Sua Santidade Vaticano, 23 de outubro de 1910 Monsenhor O Santo Padre Pio X recebeu com paternal interesse a obra intitulada A Conjuração Cristã, que me pedistes para lhe encaminhar em vosso nome. Sua Santidade vos felicita afetuosamente por haver deslevado a bom termo a composição dessa obra importante e sugestiva, em sequência a uma longa série de estudos, que igualmente fazem honra a vosso zelo e a vosso ardente desejo de servir a causa de Deus e da Santa Igreja. As ideias diretrizes de vosso belo trabalho são aquelas que inspiraram os grandes historiadores católicos, a ação de Deus nos acontecimentos deste mundo, o fato da revelação, o estabelecimento da ordem sobrenatural e a resistência que o espírito do mal opõe à obra da redenção. Vós mostrais o abismo a que conduz o antagonismo entre a civilização cristã e a pretensa civilização que regride em direção ao paganismo. Quanta razão tendes em estabelecer que a renovação social só se poderá fazer através da proclamação dos direitos de Deus e da Igreja? Ao vos imprimir sua gratidão, o Santo Padre faz votos de que possais, com uma saúde sempre vigorosa, realizar inteiramente o plano sintético que traçastes, e como sinal de sua particular benevolência, ele vos envia a bênção apostólica. Com meus agradecimentos pessoais e minhas felicitações, recebei, Monsenhor, a certeza dos meus sentimentos bem devotados em Nosso Senhor. Cardeal Mary Delval Monsenhor Henri Delassos Prelado Doméstico Lili A Maria Preservada do pecado original à vistas dos méritos do Nosso Senhor Jesus Cristo Deus disse à serpente Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade dela, ela te esmagará a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículos 15 Sobre o autor O texto abaixo foi extraído do livro Nobreza e Elites Tradicionais Análogas nas Alocuções de Pio XII ao Patriciado e à Nobreza Romana. Do professor Plínio Correia de Oliveira, Livraria Civilização Editora, Porto, 1993 Abre aspas Monsenhor Henri Delassos, 1836-1921 Ordenado sacerdote em 1862 Exerceu o ministério como vigário em Valessiniennes, Saint-Géry e Lili, Saint-Catherine e Saint-Marie-Madeleine Em 1874, foi nomeado capelão da Basílica Notre-Dame e de Latreille, Lili, cônigo honorário em 1882 e prelado doméstico em 1904 Em 1911, foi promovido a Protonotário Apostólico Em 1914, tornou-se cônigo da recém-criada Diocese de Lili e Dião do Cabido da Catedral Como escritor, publicou as seguintes obras História de Notre-Dame de Latreille Patrone de Lili, 1891 L'américanismo e a consuração antichrétiena, 1899 Le problema de leur presente, antagonismo de duas civilizações Dois volumes, 1904 L'encíclica Passende Domite Cregis e a Democratie, 1908 Veritas Sociales e a Democratie, 1909 La consuração antichrétiena, le templo maçonico, volando se levou Sous les ruínas de l'Église catholicae Prefácio do cardeal Mary Delval, 3 volumes, 1910 Condamantion du modernisme dans la censure du Silon, 1910 La question juive, extraída da Conjuration Anticléricaine, 1911 La democratie chrétiena, parte et colle voodoo diocese de Cambrai, 1911 La mission postumée de Jane Dark et le regne social de Jesus Christ, 1913 Les pourquoi de la guerre mondiale Responsée de la justice divine Le historie de la bonté divine 3 volumes, 1919 a 1921 Como jornalista, em 1872, passou a colaborar no periódico Semaine religieux de diocese de Cambrai Do qual se tornou proprietário, diretor e principal redator em 1874 Fez desta publicação um bastião contra o liberalismo, o modernismo e todas as formas de conspiração anticristã no mundo Com a criação da diocese de Lille, esta revista tomou o nome de Semaine religieux de diocese de Lille Tornando-se órgão oficial do bispado em 1919 Monsenhor de Laços, que fora ordenado sacerdote sob Pio IX Exerceu a maior parte das atividades de seu ministério sobre Leão XIII e São Pio X Havendo falecido durante o pontificado de Bento XV Teve parte saliente nas ardentes polêmicas que marcaram a vida da igreja durante esses pontificados Sempre movido pelas grandes preocupações que marcaram os pontificados de Pio IX e de São Pio X O modo de Monsenhor de Laços encarar os problemas religiosos, sociais e políticos da Europa e da América do seu tempo Era muito afim com o de Pio IX e de São Pio X Orientação que defendeu com inteligência, cultura e valentia inexetível Quer durante o reinado desses dois pontífices, quer durante o de Leão XIII Como é sabido a interpretação que este último dava ao panorama geral religioso, social e político da Europa e da América No mesmo período Quer como cardeal bispo de Perusa Quer como papa Em muitos pontos não coincidia na medida em que tal pode ocorrer entre papas Com a interpretação de Pio IX e de São Pio X A fidelidade de Monsenhor de Laços, a linha de pensamento e de ação que ele seguira sobre Pio IX Continuaria a seguir durante os pontificados subsequentes Era própria a expô-lo a incompreensões, advertências e medidas acautelatórias Provavelmente penosas para ele, partidas da cúria romana ao tempo de Leão XIII Ele as recebeu com toda a medida de acatamento preceituado pelas leis da igreja Mas usando também da medida de liberdade que essas leis lhe asseguravam Assim foi ele objeto de advertências de autoridades locais e da própria Santa Sé Devido aos seus ataques contra o Congresso Eclesiástico de Reims, 1896 E ao Congresso da Democracia Cristã, 1897 Em 1898, uma carta do padre Sebastián Iarte fez-lhe ver que seus artigos polêmicos desagradavam ao Vaticano Logo a seguir, a Santa Sé pediu ao Monsenhor de Laços para cessar a sua campanha refratária e as suas polêmicas violentas Em 1902, o cardeal Rampola pediu ao Monsenhor Sanoá, bispo de Cambrai Para divertir ao jornal de Monsenhor de Laços, Semane Religieuse A ascensão de São Pio X ao Solio Pontíficio haveria de reparar largamente Monsenhor de Laços pelos dissabores que sofrera O Santo Pontíficio compreendeu, admirou e apoiou claramente o valente polemista Como esta também apoiou, sem reservas, a luta antiliberal e antimodernista de São Pio X Como conhecimento ao mérito dessa luta, o valoroso sacerdote foi levado por São Pio X a prelado doméstico em 1904 A protonotário apostólico em 1911 Tendo também ascendido ao cargo de Deão do Cabido da Catedral de Lille em 1914 Nota de Rodapé Por ocasião das bodas de ouro da sua ordenação sacerdotal, Monsenhor de Laços recebeu do pontífice a seguinte carta Abre aspas Tivemos conhecimento com a alegria que daqui a poucos dias completarei 50 anos de sacerdócio Felicitamos-vos de todo o coração, pedindo a Deus para vós toda espécie de prosperidades Sentimos-nos levado a este ato de benevolência que vós bem mereceis Nós bem o sabemos, tanto pela vossa devoção à nossa pessoa, como pelos testemunhos inequívocos do vosso zelo Seja pela doutrina católica que defendês, seja pela disciplina eclesiástica que mantendes Seja enfim por todas estas obras católicas que sustentais E das quais a nossa época tem uma tão grande necessidade Devido a tão santos trabalhos, é de todo o coração que vos dispensamos os merecidos elogios E vos concedemos de nossa boa vontade Toda a boa vontade, caro filho A bênção apostólica Ao mesmo tempo penhor de graças celestes e testemunho da nossa benevolência Dada em Roma aos pés de São Pedro Em 14 de junho de 1912, nono ano do nosso pontificado Pio X, Papa Actes de Pie X Maison de la Bonepresse Paris, 1936 Tomo 7, página 236 Fim da nota de rodapé Durante a guerra, Monsenhor de Laços suspendeu compreensivelmente as suas polêmicas Tal como o fizeram, em benefício da União Nacional contra o adversário externo Os polemistas franceses de todos os matizes Na aurora da paz, em 1918 Monsenhor de Laços reacendia a sua chama de polemista Esta chama sagrada extinguiu a pouco depois de sua morte Fecha aspas As duas edições francesas do Abre aspas Problema da hora presente Fecha aspas Estão esgotadas Restam alguns exemplares na versão italiana Nota de rodapé Desclé et siê Rome Piaze Grazioli Palácio Doria Lille 41 Rue do Metis Fim da nota de rodapé Os livreiros pedem que essa obra seja reimpressa Para que possam atender aos pedidos de seus clientes O autor entendeu não dever ocupar-se com a reimpressão O problema que o americano havia apresentado inicialmente Às suas meditações Tornou-se logo no seu espírito O da Revolução Depois o da civilização moderna Que data da Renascença Hoje Ele o concebe Numa amplitude ainda maior É o problema da resistência Que o naturalismo Opõe ao estado sobrenatural Que Deus se dignou De oferecer Às suas criaturas inteligentes Assim considerado O problema Abraça Todos os tempos Ele se apresentou Na criação dos anjos No paraíso terrestre No deserto De Cristo Que submetesse À tentação Ele continuará Colocado Para a cristandade E para cada um de nós Até o fim do mundo Refazer a obra esgotada Oferecia Sob esse ponto de vista Duas vantagens Após Madura reflexão O autor Preferiu Seccionar Sua obra O problema Estava posto assim Existe luta Entre a civilização Cristã Que está na posse Do estado E a civilização Moderna Que quer suplantá-la Qual será A saída Para este Antagonismo Daí Três questões A do judeu E a do franco maçom Que são Precisamente Hoje Aos olhos De todos Os sitiantes Da cidadela Católica A da democracia Que é No dizer Dos próprios sitiantes A sugestão Mãe De que se servem Para atacar A civilização Cristã Na opinião Pública E em seguida Nas instituições A da renovação Religiosa Social E familiar Exigida Pelas ruínas Já montadas E aquelas Que o anticristianismo Ainda fará Essas três questões Foram intimamente Unidas No livro Intitulado O problema Da hora presente O autor Acreditou Ser bom Para separá-las Afim De poder Tratar Cada uma Delas Mais a fundo A questão Da democracia Foi retomada Na obra Que acaba De aparecer Sob o título Verdades Sociais E erros Democráticos A questão Da conjuração Anticristã Da qual A seita Judeu-maçônica É a alma E o braço É objeto Do presente Livro O autor Não se deteve Em procurar As origens Da seita Não se preocupou Em estudá-la De pontos De vistas Diversos Nos quais Outros publicistas Se colocaram O que ele Quis trazer À luz Foi a parte De ação Que a seita Judeu-maçônica Tem na guerra Declarada A instituição Católica E a ideia Cristã E o objetivo Desta guerra Esse objetivo É de arrancar A humanidade Da ordem Subrenatural Fundada pela Redenção Do divino Salvador E de fixá-la Definitivamente No naturalismo Faltará Falar Da renovação Ela não pode Ser fruto Senão da Restauração Da autoridade A autoridade De Deus Sobre sua alma Particularmente Sobre as criaturas Inteligentes A autoridade Do nosso Senhor Jesus Cristo O novo Adão Sobre a humanidade Que ele resgatou Com seu sangue E da qual Ele é o Senhor Por sua personalidade Divina A autoria A autoria A autoria da igreja Sobre os povos Que ela adotou De civilização Cristã E que se precipitam Nos seus braços Sob a pressão Do abandono Em que vai jogá-los O progresso Da civilização Moderna A autoridade A autoridade Adquiridas Pela A renovação Exige Essa sextupla Restauração Se ela não Começa A se produzir Num futuro próximo A sociedade Familiar Civil Religiosa Se precipitará No abismo Em direção Ao qual Ela corre Com uma velocidade Que se acelera A cada dia Feito esse Terceiro trabalho Faltaria Reconstruir A síntese Da qual Jorraria A solução Do enigma Que inquieta As gerações Contemporâneas E que projetaria Sua luz Sobre o futuro Da humanidade Septo Agenário Há cinco anos O autor Não pôde esperar Cumprir Tal encargo Queira Deus Se isto Entra em seus Desígnios De confiá-lo A quem puder Levá-lo A bom termo Continua No próximo capítulo